Alô Galinha, Porto Arte Blitz, hoje a gente vem com novidade de verão 90, semana que inicia no dia 6 de maio vai estar movimentada com muitas cenas de ação e também de emoção. Tudo acontece quando o João e a Janaína estão saindo do restaurante e eles observam que o rapaz está sendo espancado na esquina. Quando eles se aproximam um pouco, Janaína logo vê que é Jerônimo, ela dá um grito, João no impulso vai até lá, dá um soco num dos caras. Nesse meio tempo o outro cara pega a arma e mira em João, mesmo caído e debilitado, Jerônimo consegue desequilibrar com a perna o cara e o tiro vai pra cima, quer dizer, ele acabou de salvar a vida de João. Os dois irmãos se encaram ali, né, fica um momento, depois João e Janaína levam o Jerônimo pro restaurante, ela faz o curativo nele lá. Mãe e filho começam a lembrar da infância, que ele era muito chorão quando se machucava, há um momento ali já de intimidade entre os dois, só que Jerônimo vai embora. No outro dia ela tá lá cozinhando no restaurante, quando vê Jerônimo aparece de novo e diz que quer conversar com ela e ela pede pra ele esperar. Ele fica até o final esperando ela, daí ele diz que ficou pensando muito no que tinha acontecido no dia anterior, ela diz que faria aquilo pra qualquer pessoa. Daí ele chega fragilizado e diz, eu tô muito sozinho mãe. Daí ele chega de novo, se aproxima e diz, eu sinto falta de você mãe. Janaína fala, então se arrepende, faz o que é certo meu filho. Jerônimo, me diz o que aconteceu naquela noite da morte da Nicole, ele tenta desconversar, porque ele fica nervoso nesse movimento. Só que Janaína se aproxima firme e diz, meu filho, eu tô vendo que você se decepcionou com a vida que escolheu, sempre dá tempo de voltar atrás. Ontem você salvou o seu irmão de levar um tiro, mostrou que ainda se importa com ele. Então ajuda a provar que João é inocente. Nesse momento lágrimas caem dos olhos de Jerônimo. Ele diz, sempre penso pior de mim mãe. Só que Janaína diz, mas eu preciso que você me ajude Jerônimo. Fale a verdade, me conta tudo. A gente dá um jeito, a gente volta a ser família. Tchau. Tchau. Tchau.